E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E eu estou muito feliz porque o Futebol Rádio lançou um vídeo extra Eu não tava esperando por isso aqui, tipo, acordei hoje no domingo e recebi notificação do Futebol Rádio e falei O quê? Como assim vídeo extra no domingo? Mas vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição Como não amar o futebol, 365 dias por ano 1, 2, 3 Ai Eu sou futebol o ano inteiro Jogando bem ou mal, meu coração é de boleiro Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame, eu tô jogando Eu sou futebol, 365 dias por ano Nossa Contando com o passo Peraí, eles vão cantando 365 a 0 com o verão com o Ialejo Mas não vou negar Que hoje eu tô viciado em jogar No Xbox e Playstation Tem carreira ultimate, tem pro clube, tem jornada No online com a galera Eu vou até de madrugada É incrível a evolução da jogabilidade Olha esse jogador, até parece de verdade Aqui no Play 2 eu já achava igualzinho Galera reunida pra jogar campeonadinho Não adianta colocar Roberto Carlos no ataque e me respeita Aqui é 365% grave É porque eu sou futebol o ano inteiro Roberto Carlos no ataque e funcionou até o Play 1 Só no Play 1 Jogando bem ou mal, meu coração é de boleiro Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame, eu tô jogando Eu sou futebol 365 dias por ano 365 ligações Era preciso pra chamar os amigos para uma só perada Hoje faço um grupo no WhatsApp Com uma mensagem em dois minutos Eu aviso a rapaziada E hoje tem jogging online de escalar Eu vou te ensinar o melhor esquema pra me dar Um treinador e um goleiro Não pode falar, né, pra fazer propaganda toda Não, eu tô jogando o ataque e uma dupla de artilheiro Antigamente eu podia um futebol de botão Com bolinha de papel Brincava de doze Nooo, eu tô fazendo isso muito Com uma mensagem pra mim Aí na sua cidade é só tão pergunim Ver tanta coisa boa a gente viveu Mas tem outras que é graças a Deus Joguei na privada e dei um tchau Vai, vai pro radinho e pro jornal Não sou mais efê na televisão Agora é bem mais fácil Tenho tudo em minha mão Hoje a gente é capaz De fazer tudo isso e mais Só com um aplicativo Em que correr ao receber Tu mais pouco e criança Beia acompanhar o jogo ao vivo Tô tranquilo, like a boss O 365 score Sem tudo o que eu preciso Do ingresso ao homenão Até no caso aqui estão Vou saber É porque eu sou Futebol o ano inteiro Jogando bem ou mal Meu coração é de boleiro É de boleiro Seja no campo, rua, quadra, praia Casa ou videogame Eu tô jogando Sou 365 scores 365 dias por ano E aí, Fute Família Beleza? Esse vídeo é um oferecimento De um parceiro nosso Que tá comemorando O milhão junto com a gente É o 365 scores O 365 scores é um aplicativo Que te atualiza De tudo que acontece No mundo da bola Ao vivasso É muito simples E muito simples Tem os placares E os principais jogos No Brasil e no mundo E ainda tem as notícias Mais quentes Do seu clube de coração As transferências do mercado Interatividade E muito mais, galera E aí, vamos baixar O 365 scores E viver essa emoção Ao vivo Na real Eu uso outro aplicativo Pra Pra acompanhar Essas paradas de gaming E não é nem o 365 scores Não é nem o OneFootball É um aplicativo Que eu guardo pra mim mesmo Mas sim Sim Por acaso Aparecer alguma empresa Querendo patrocinar a nós A gente troca de aplicativo Não tem problema nenhum E velho Tipo Muito do que eles falaram Na música É a minha vida Foi, na verdade Na minha vida Quando eu era moleque Jogava bola na rua Brincava com os moleques Já perdi tampão do dedo Pra caralho Nessa vida Eu lembro até hoje Dos bugs Se eu não me engano No Super International Super Star Soccer Do Super Nintendo Na hora que você fosse dar saída de bola Não importa se fosse o início do jogo Ou depois que você tomasse um gol Você chutava na direção do gol Do meio campo Apertava pausa Via o replay Apertava pausa de novo E via o replay de novo O goleiro saia correndo Sua bola estava sem problema Nenhuma no gol Roberto Carlos funcionava Bem pra caralho No ataque No Playstation 1 Eu nem lembro Quem era o reserva Do Roberto Carlos Que botava Tipo Na posição dele E de jogar de lateral mesmo Mas era sempre assim Era Roberto Carlos Na ponta esquerda Rivaldo Na direita E o Ronaldo Aqui na frente Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado Meu exército Por ter visto Esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco E até daqui a pouco